Música 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 Bora comida mais uma Música 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 Ezequie E menor é eu Música É Última da primeira quase Eu gosto de mais rapidão Porque aqui é de verdade O bando da primeira quase é na leste Você tem que fazer isso? Música 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 E aí Chega na verdade no C Vem para os opares aí para ver o que começa essa Fala Música Ezequie que começa Ezequie Música Sem vontade Vamos dar uma atenção aí Chega mais perto, certo? Você que está destacado Batalha a boca Filosa que eu cantinho Que o que? Levanta a cor então Vamos junto Vamos junto Vamos junto Vamos aqui Música 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 Rima de 3, 2, 1, Rima! 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 Rima de 4, 1, Rima!